O Alerj Debate está de volta. O assunto da semana é o trabalho análogo à escravidão. Eu tenho aqui ao meu lado a advogada trabalhista Fernanda Prado e a também advogada e ex-auditora fiscal Márcia Albernais. Meninas, a gente estava falando no bloco anterior sobre essa problemática, sobre fiscalização, sobre responsabilização dessas empresas, os malefícios que tem uma empresa ser incluída, por exemplo, na lista suja. E eu quero trazer esse debate agora para o lado mais urbano do problema, vamos dizer assim, porque quando a gente cita esses exemplos que a gente comentou no início do programa, eles estão mais em um ambiente mais rural, industrial, de larga escala, mas também existe muito trabalho análogo à escravidão no perímetro urbano. As empregadas domésticas é uma classe que sofre muito com isso, a gente tem acompanhado alguns casos recentes também em relação a isso. A própria Indústria Teixe, a doutora Márcia chegou a comentar algumas empresas que chegaram a apresentar também alguns problemas nesse sentido. Eu queria que vocês falassem um pouco como é que essa relação no perímetro urbano. Pode começar por você, Márcia, por favor. Vamos lá. No período, no perímetro urbano, a gente tem característicamente trabalho de navios e navios e embarcações, pesca. A gente tem a construção civil. Muitos casos foram flagrados no nome de construção civil e grandes empresas transnacionais, envolvendo grandes empresas, a exemplo de MRV, a empresa Incamp. São empresas que têm financiamentos públicos, oriundos do FGTS e não podem ficar sem esse tipo de recurso para poder movimentar os seus objetivos sociais, digamos assim. Mas você vê que no mundo, a exemplo do que acontece com os tigres asiáticos, essas grandes empresas transnacionais sempre vão buscar mão de obra mais vulnerável em lugares onde essa mão de obra possa ser colocada à disposição de forma degradante, usando a expressão degradante como gênero e não como espécie do elemento do tipo. Então, o que a gente tem? Não é à toa que a escravidão histórica tinha escravos, pelo menos no Brasil, escravos negros que eram retirados do continente africano e trazidos para cá, porque essa desconexão econômica e geográfica é que faz com que o empregado tenha um grau, um nível de vulnerabilidade social tão intenso que ele se predisponha a fazer qualquer tipo de serviço. Ele está longe da sua família, ele está longe de quem? Ele pode se socorrer. Então, você veja que nos casos que a gente pode comentar, a exemplo da cerveja Heineken, os trabalhadores eram venezuelanos, 22, e um era haitiano. Então, são sempre estrangeiros, porque esses estrangeiros, quando retirados do seu arrimo, dos seus laços de proteção, familiares, geográficos, eles ficam extremamente vulneráveis a ponto de serem explorados, tal qual em condições análogas a de um escravo. Então, essa é a similitude com a escravidão histórica, a escravidão moderna, ela tem esse viés, ela enxerga essa necessidade, não é que só existam estrangeiros, mas é um grande ensejo, é uma grande porta aberta para a exploração quando o trabalhador está indocumentado, está sem laço, sem ajuda de amigos, de família. Então, essa é uma vítima que está à margem da exploração capitalista. Perfeito. Queria que você comentasse, Fernanda, em relação ao perfil desse trabalhador explorado e em relação também aos direitos que ele tem, uma vez que uma empresa é notificada ou que um trabalhador é resgatado de um local desse, quais são os direitos que cabem a esse trabalhador e se tem, existe um perfil dessa pessoa, normalmente baixa escolaridade, vivendo em situação de vulnerabilidade social, são sempre, caem naquela promessa do emprego, saem dos seus estados para poder conquistar um emprego em outro lugar, enfim, elas ficam também nessa situação de vulnerabilidade. Fala um pouquinho para a gente sobre o perfil e o direito desse trabalhador, uma vez que ele é resgatado, uma vez que ele se depara e tem a consciência de que ele está sendo explorado. Sim, normalmente o perfil, além de tudo isso que você mencionou, é também, muitas das vezes, analfabeto. Então, eles vêm de uma cidade ou um país em que a questão econômica é muito, mas muito ruim, às vezes também é o refugiado, né, então o perfil é de pessoa vulnerável, que não conhece os direitos ou, como a doutora Márcia muito bem colocou, né, ela vem de um outro país, ela está aqui à procura de melhores condições de vida, né, então corrompeu laços familiares e passou, né, a imigrar ou emigrar para que ela consiga, dali, extrair, né, vamos supor, um salário ou uma melhor remuneração para que consiga sustentar essa família que ficou, né, ou esse ente querido que ficou para trás, né, ou até mesmo voltar para a sua cidade de origem ou para o seu país de origem, né, mas eles normalmente são abordados, né, pelos famosos gatos, são chamados gatos, gatos, ainda é essa a nomenclatura, doutora Márcia, gatos, né, que recrutam esses trabalhadores com excelentes promessas de trabalho, benefícios, alojamentos, né, e eles, como não sabem, não têm conhecimento, estão ali, né, tentando se situar e se estabelecer, acabam caindo nessa rede de exploração, né, e uma vez, em conversa até mesmo com um amigo, o auditor fiscal, ele me disse que existe, inclusive, a figura do resgatado reincidente, ele é resgatado e ele volta, né, porque a questão da atividade econômica, também da informação, das políticas públicas, talvez daquela região em que ele se encontre, né, não é o suficiente para fazer com que ele entenda que aquilo ali está errado, que aquilo ali é uma exploração, né, então, na cabeça desse trabalhador, ele acha que não, é assim que funciona, né, e que não, ele não tem direito, porque sempre foi assim, talvez com a família foi assim, né, e aí muitas das vezes também acontece trabalho infantil, porque eles acabam trazendo as crianças também para esse meio, né, acontece, então, é, quando esse trabalhador é resgatado, ele tem direitos trabalhistas previstos na Constituição e também na CLT, né, e também de acordo com as normas coletivas que permeiam aquela categoria em que ele está inserido, né, então, vamos supor que ele seja, trabalhe na colheita, né, existe ali uma categoria, um ente sindical, né, que protege aquela categoria, que traz mais benefícios para aquela categoria, então, ele também vai ter direito aos benefícios da convenção coletiva, da norma coletiva, né, e, óbvio, danos morais, né, danos materiais, e, óbvio, danos morais, enfim, todos os atores envolvidos na cadeia de produção e que absorveu e que tomou aquela mão de obra, ela é responsabilizada também, né, não só o empregador direto. No caso do trabalhador estrangeiro também, como foi esse caso da cervejaria, doutora Marcia citou, eram 21 venezolanos e um haitiano, esses direitos também se estendem ao estrangeiro também, sem nenhum prejuízo por ser estrangeiro ou por não estar, enfim, não ser cidadão brasileiro. Exatamente. Pode falar, Doutora. Tá, só complementando, o que é interessante é que, nesse, já participei de contato muito com os chineses, por exemplo, claro, através de tradução, né, porque eu não falo mandarim, né, eles têm medo, os trabalhadores estrangeiros, têm medo de ter de sair forçosamente do país, e é o contrário disso, o país, ele recepciona questões de ratificação de tratados internacionais, ele recepciona de modo humanitário esses trabalhadores e é obrigado a, imediatamente, fornecer um registro nacional de estrangeiro para esses trabalhadores. Então, eles, imediatamente, ficam documentados, têm uma formalização da sua passagem no país e também fazem jus a três parcelas do seguro-desemprego especial, que é aquele seguro-desemprego que não importa que você nunca tenha trabalhado, não importa que você não tenha vínculo na carteira de trabalho, se a situação for constatada como de escravidão contemporânea, você vai fazer jus a essas três parcelas do seguro-desemprego especial. Perfeito. Para a gente amarrar um pouco mais essa questão no assunto, quando a gente está falando das profissões mais urbanas, queria que você faça um pouquinho, Márcio, sobre a categoria das empregadas domésticas, né, alguns casos têm sido relatados nos últimos anos. Queria que você comentasse um pouco sobre a especificidade dessa profissão, porque ela traz um problema histórico, né, a gente pode perceber que até nas nossas construções mesmo, né, apartamentos, tem lá uma área destinada para, uma área de serviço destinada à empregada, né, a gente cresceu com esse costume da empregada dormir no trabalho, enfim. E aí, em 2013, uma reforma trabalhista, enfim, garantiu direitos trabalhistas a essa categoria. Fala um pouquinho para a gente como é que é essa relação do trabalho com essa classe trabalhadora. O que eu tenho notado é que, nos últimos tempos, parece que entrou, assim, na moda, vamos dizer assim, né, o que eu disse a você, se não está sendo fiscalizado e passa a ser, vai aparecer casos de trabalho escravo naquela situação em questão. É simples a existência dos agentes auditando, vai ser já aparecer os casos de trabalho doméstico, né, quando antes eles não eram auditados. Até por uma questão de garantia constitucional, que a casa é o asilo inviolável. Então, quando a Convenção 81 da OIT dá prerrogativa aos auditores fiscais de trabalho de fazerem a inspeção em qualquer lugar onde se desenvolva a relação de emprego, a doméstica não é qualquer lugar. A doméstica tem uma proteção, assim, digamos, o empregador doméstico tem uma proteção diferenciada, porque a casa dele não é como outros estabelecimentos em que a gente não precisa de uma ordem judicial, não precisa de um mandado para adentrar o local. A casa é o asilo inviolável, como diz a Constituição. Então, esse tipo de fiscalização já demanda outros preparativos para que ela possa acontecer. Um inquérito civil mais apurado, uma sinergia de propósito com o Ministério Público do Trabalho. Então, assim, não pode, sob pena de haver um abuso, um abuso de legalidade, ela não pode ocorrer de qualquer modo. E eu ia falar alguma coisa... Agora fugiu. São tantas coisas que a gente tem que falar. Não, eu tinha te perguntado sobre essa questão trabalhista com essa classe das empregadas domésticas, como é que... Porque o que eu sinto, o que eu percebo, pelo menos nos casos que eu vejo, é aquela coisa histórica, né? Ah, ela era a minha mãe, ela foi empregada da minha mãe, aí essa empregada a gente tem uma filha, aí ela cresce também naquele ambiente familiar, aí a filha passa a prestar serviço também para a família, e aí fica naquele... É a mini senzala. É a mini senzala. Então, assim, você está também tendo essa... Agora, é muito importante... A gente não pode perder de ódio que esses casos são casos cuja gravidade é extremada. Você não pode banalizar, sob pena de daqui a pouco ninguém mais quer empregar, ninguém com medo de ser. Sim, claro. Então, assim, não pode perder isso de foco. Tem um filme, inclusive, do Sidney Aguiar, que chama Menino 23, que ele passa por esse problema depois que a escravidão foi abolida, e no Brasil ainda, ele vai a uma fazenda aqui no Rio de Janeiro, onde ele encontra, inclusive, tijolos com símbolo da exploração da época do nazismo, com símbolo nazista, aquele que tem o movimento da... Não, não. Tem um... Daqui a pouco vem, daqui a pouco vem o nome. Então, no filme do Sidney Aguiar, ele fala um pouco dessa coisa do escravo que está na lida rural e do escravo que está dentro de casa, que seria o análogo da Chica da Silva, por isso que eu lembrei da empregada do Naeste. Então, a Chica da Silva, ela achava que, pelo fato de ela trabalhar dentro da casa dos empregadores, que ela teria mais direitos do que os outros, mas ela era uma escrava como outros. E ele coloca um personagem masculino no documentário, e é tudo real, que foram meninos que foram buscados no orfanato, mas não com o objetivo de serem integrados à família de verdadeira adoção, e sim de serem usados como mão de obra, sem salário. Então, todos os meninos foram para a lida no âmbito rural, e um deles ficou trabalhando dentro da casa e teve relações afetivas com os filhos do fazendeiro. E esse seria o análogo da Chica da Silva, numa versão aí masculina, né? Então, esse documentário do Sidney Aguiar é bárbaro, porque ele é muito contextualizado com a panorâmica de direitos nos dias de hoje, e não deixa de tangenciar o problema doméstico no mundo onde a escravidão histórica já tinha sido abolida, mas trata da escravidão contemporânea aí com um novo viés. Menino 23 o nome do documentário? É, Menino 23. Está anotada aqui a dica. Agora, Fernanda, pegando aquele gancho que a Márcia deixou para a gente lá no primeiro bloco em relação às relações de trabalho do mundo atual, né? A gente está num mundo cada vez mais globalizado, onde a tecnologia ela vem para facilitar a nossa vida, mas às vezes ela também implica nessas relações trabalhistas, né? Como é que as empresas hoje em dia elas têm lidado com essa questão, Fernanda? Digo porque a gente vê, enfim, telemarketing sendo substituídos por chats virtuais, tem a questão hoje em dia do home office também, como é que a empresa e o trabalhador que está no home office ele pode também se policiar, enfim, para não acabar também exercendo a sua hora de trabalho ali que às vezes normalmente é de oito horas, mas no home office ele fica, trabalha doze horas, enfim, não tem hora para almoçar, não tem hora de estar sempre ali recebendo e-mail, hoje em dia é grupo de WhatsApp que as pessoas tratam questões profissionais num chat, vamos dizer assim, que é privado também, Então assim, você está ali às vezes dez horas da noite você está resolvendo questão de trabalho pelo WhatsApp, enfim, como é que são essas questões hoje em dia da relação de trabalho atual com esse emprego da tecnologia e quais os cuidados que o trabalhador e o empregador devem ter nesse formato, Fernanda? Eu vou mencionar uma situação que aconteceu comigo, uma abordagem que eu tive, eu não me recordo se eu fiz ou coloquei o meu escritório em algum cadastro e veio uma empresa de Minas Gerais, uma startup, porque agora a gente tem também as questões das startups que estão trazendo muitas soluções digitais, então essa era uma delas e essa empresa ela trabalhava com acordos, com tratativas de acordo, então eles conectavam a empresa e conectavam ao consumidor e eu entraria nesta relação como a conciliadora, sendo que eu tinha que seguir algumas regras, eu não seria empregada, funcionária, eu seria uma prestadora de serviços, porém eu tinha que fornecer o meu computador, eu tinha que fornecer a minha luz, eu tinha que fornecer a minha internet e eu iria receber por acordos fechados, um percentual, ou seja, eu ia despender o meu tempo, o meu material, porque eles estavam repassando, né, todo o ônus deles para mim, né, todo o ônus da empresa para mim, e eu só ia ser remunerada mediante produtividade, e eu ainda ia precisar participar de treinamentos, eu ainda ia ter que usar o sistema próprio, eu ainda ia precisar me reunir para entender a cultura da empresa, eu iria sofrer sanções e penalidades, porém, eu iria ser remunerada por produtividade, né, e aí o meu tempo, não vale nada, eu não estou prestando um serviço, eu não estou trabalhando, e essa empresa, ela está lucrando praticamente 100%, porque tudo que ela deveria investir, ela está repassando para mim, sim, e, inclusive, essa empresa foi denunciada, eu participei da audiência, né, como testemunho, e eu não posso falar o nome, porque ainda está em processo de investigação, mas, assim, eu entendi qual era o modus operandi, e eu falei, isso é um absurdo, entendeu, é a exploração, entendeu, eu ia trabalhar para desgraça, porque o que eu receberia ia ser o quê? Acho que não cobriria nem as despesas que eu ia ter para prestar aqueles serviços, e é assim também que funciona com os botões de aplicativo, né, é assim que também funciona com os motoristas que trabalham com moto também, por aplicativo, ou seja, estão surgindo inúmeros formatos, inúmeras soluções que facilitam a vida de uns em detrimento da exploração de outrem, né, e é isso que a gente precisa desmistificar, porque estão fazendo crer que aquela pessoa que está ali prestando serviço dentro de uma plataforma, ela é empreendedora, ela é empresária, ela é dona do próprio tempo, e não é, entende? Então, esses novos formatos de trabalho, né, doutora Márcia, eles vão também levar a essa, vão chegar no Ministério Público do Trabalho, na Secretaria de Inspeção do Trabalho, como, vão acabar sendo considerados como também trabalho degradante, né, à medida que essas relações, elas vão se desenvolvendo e se estão crescendo, né, porque a princípio é tudo novidade, é tudo lindo, né, e depois, porque você vê hoje os motoristas reclamando de aplicativo, todos reclamam, né, e diversas outras pessoas que estão nessa mesma situação reclamam, mas também, por outro lado, reclamam que o emprego, né, não está fácil, os salários não estão bons, porque a jornada de trabalho exaustiva, pouco retorno, baixa remuneração, então, como resolver isso, né, está aí um problemão para a gente discutir e evoluir, né, eu penso que cada vez mais o Ministério Público na doutrina do direito, ele é uno, as divisões são só para que didaticamente fique mais fácil de atuarem, né, mas, assim, eu sei que existem as competências constitucionais, mas nada impede, veja bem, existe até o RIT, que é o Regulamento da Inspeção do Trabalho, que foi formulado, concebido em cima de convenções internacionais, até pelo Arnaldo Susequinde, o RIT, ele fala da expressão trabalho, não fala, não usa a expressão emprego, para efeito de regulamentar a inspeção do trabalho, os auditores, a conduta dos auditores fiscais do trabalho, assim como o Ministério Público do Trabalho se chama trabalho, não se chama Ministério Público do Emprego, então, gente, vamos passar a abrir a mente, vamos enxergar as relações de trabalho no mundo contemporâneo e não mais só as relações do emprego, não é que, através da uberização, não exista relação de emprego, existe uma discussão doutrinária acerca disso, em inúmeras instâncias, até que ponto esse trabalho tem subordinação estrutural, até que ponto deve ser formalizado um contrato de emprego, existe essa discussão, mas nada impede que a Auditoria Fiscal trabalhe, nada impede que o Ministério Público do Trabalho passem a devotar seu olhar mais intensificadamente para o mundo do trabalho, interagindo, inclusive, com o Ministério Público Estadual no que pertina as relações de consumo. Há uma teoria nova do direito que chama A Perda do Desvio Produtivo, que eu tenho tentado utilizar nas minhas petições, mas eu sinto que ninguém lê, porque o trabalho é tão exaustivo que ninguém lê mais petição de direito. Então, até que ponto eu não estou gastando também meu tempo, e talvez um programa desse traga mais a informação. Veja bem, quando eu saio da minha esfera de produção privada e começo a dar a minha energia produtiva para a Latam para resolver problema de milha que ela não me devolveu numa passagem cancelada, quando eu tenho que passar uma semana na Claro para resolver a migração de uma linha telefônica, eu estou, como consumidora, me dispondo, entregando a minha energia produtiva a esses contratantes. Então, o mundo do trabalho está numa dinâmica de eloquente aplicação de tecnologias que estão escravizando a população, ceifando vagas no mercado de trabalho e cada vez mais dando lucro a alguns em detrimento de outros. Temos que estar com o olhar atento para essa dinâmica moderna e passar a inspecionar o mundo do trabalho, não apenas o mundo do emprego. Maravilha. Para a gente terminar, Márcia e Fernanda, vou pedir para vocês falarem um pouco sobre os canais de denúncia em relação ao trabalho análogo à escravidão, quais são os principais que uma pessoa que perceba que ao seu redor ou que no seu próprio trabalho possa estar ocorrendo alguma situação dessa, onde ela deve recorrer, qual canal ela deve ligar, existe um telefone, qual órgão deve ser procurado e como a gente está numa casa de leis também, queria que vocês dessem uma breve sugestão, se é que vocês têm alguma possível sugestão para que esse problema ele, enfim, passe a ser menos incidente na nossa sociedade. Pode começar por você, Márcia. Vamos lá, então, a Lerge pode se inspirar em São Paulo, porque, no que diz respeito à escravidão de venezuelanos, bolivianos, num segmento típico que é de costura, confecção, São Paulo se ateve muito a fazer fiscalização daquelas pequenas confecções onde aquela mão de obra colocava sua força produtiva durante 24 horas, dormia literalmente no trabalho, o chamado sistema do suor, que, através de terceirizações, quarteirizações, quinterizações, essa cadeia produtiva cada vez mais esmaga à remuneração dos trabalhadores estrangeiros. O que eles passaram a fazer? Verificaram que essas empresas que estavam envolvidas na cadeia de consumo deveriam ter o CNPJ caçado, retirado. Então, quando você suprime a personalidade jurídica daquele que está usando uma empresa para fazer a exploração, você já atrapalha um pouco a dinâmica da exploração. uma das sugestões é no sentido de criar projeto de lei para que aquelas empresas que sejam flagradas nessa situação passem por um processo administrativo que, ao final, possa ensejar a cassação da sua licença, da sua licença de exploração. Boa. Canais de denúncia, eu acho que é 190, diz que denúncia, salvo engano, aí tem que vir, dar uma olhadinha no Google, mas, para quem quiser, por e-mail também, existe disponível no Google o e-mail da Detrai, site do próprio Ministério Público do Trabalho, da Polícia Federal, você pode formalizar o problema através de uma explicação e-mail que, certamente, esse problema será inspecionado. Boa. Estou vendo aqui que tem o DISC-100, que é o DISC-Direitos Humanos. É o DISC-100. É o DISC-100, né? Perfeito. Fernanda, você, por favor, suas considerações finais, alguma sugestão para dar? Eu acho que a gente precisa fomentar cada vez mais o diálogo, falar mais sobre esse assunto, orientar mais a sociedade no que pertinhe ao trabalho escravo, e desenvolver também políticas públicas para a gente trabalhar nisso, para que essas pessoas tenham cada vez mais ciência nos seus direitos, para que elas também não caiam nessa rede de exploração. E também com relação às empresas, tá? Muitas empresas, elas já disponibilizam um canal de denúncia específico para isso. Então, se algum funcionário dentro dessas empresas identificarem que aquele prestador de serviço, elas utilizam dessa mão de obra, elas também podem, através do canal de denúncia da empresa, denunciar, que a empresa vai repassar essa denúncia para o Ministério Público do Trabalho e encerrar imediatamente esse contrato, tá? porque o combate ao trabalho escravo, né? É responsabilidade de todos nós, né? Não adianta só a gente ficar delegando isso para o poder público, né? Nós, enquanto cidadãos, nós, enquanto empresários, advogados empresariais, também isso é tarefa nossa, isso também é dever nosso, porque essas pessoas, elas não vão denunciar, porque elas sequer sabem muitas das vezes que estão nessa condição. Perfeito. Márcia e Fernanda, quero agradecer aqui a participação de vocês, nosso programa está chegando ao fim e se você quiser rever este debate ou acompanhar a nossa programação, basta nos acompanhar nas redes sociais do nosso canal no YouTube e na TV aberta no canal 10.2. Vou ficando por aqui, você segue acompanhando a gente daí. TV Alerj, o canal do povo. E aí a a a a a Legenda por Sônia Ruberti